Eu vou analisar o gráfico, o que está acontecendo? Não, porque isso não importa, isso não me diz nada. Eu vou analisar algum tipo de tendência? Não. Eu vou analisar o quê? O que é sólido? O que é sólido? Pensa comigo. Um gráfico, uma tendência, me informa algo que já aconteceu e não me diz nada sobre o futuro. Isso é frágil. Frágil como uma pena. Se eu pegar na mão, eu esmago e pronto. Do nada, acabou, mudou tudo. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e se impõe. Vem uma guerra comercial, muda tudo. Vem o vazamento de um áudio, muda tudo. Vem um impeachment, muda tudo. Absolutamente muda tudo a qualquer momento. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, basicamente, o que eu tenho que analisar? O que é rocha? O que é sólido? E o que é rocha? E o que é sólido? São os fundamentos daquilo que eu invisto. Quando eu vou investir numa ação, quando eu invisto numa ação, quando eu compro uma ação, eu estou me tornando sócio da uma empresa. Faz sentido analisar o gráfico da ação ou a empresa? A empresa. Porque uma ação nada mais é que uma parte da empresa. Quando eu vou investir em um fundo imobiliário, faz sentido analisar o fundo imobiliário ou o gráfico do fundo imobiliário? O fundo imobiliário. Por quê? Porque o gráfico me diz o que já aconteceu, não o que vai acontecer. Obrigada. Então, eu vou meズir até mais.